cartão de crédito consignado, cartão RMC, atenção você aposentado, pensionista e servidor público. Você pode estar com um grande problema na sua mão e talvez nem saiba disso, ou até mesmo nem sequer sabe como proceder, como buscar inclusive a possibilidade de cancelamento. O cartão de crédito consignado, o cartão RMC, muitas vezes a gente tem como dívida impagável, como dívida infinita, dívida vitalícia, muitos juízes aposentado e pensionista, entenda isso, muitos juízes têm trazido essa informação como negócio da China aos bancos. E você precisa entender realmente, eu vou trazer uma decisão, deixa eu colocar até aqui já ao lado, como você consegue identificar o cartão de crédito consignado, como você consegue cancelar esse cartão, qual que é o caminho, o meio, a forma para você tirar muitas vezes essa coisa que é abusiva, uma vez que não preenchido determinados requisitos lá na lei. Para você que está chegando neste momento, neste canal e quer saber como cancelar o seu cartão de crédito consignado, seu cartão RMC, que aproveita se inscreva aqui agora, vou explicar tudo para você nessa live a partir de agora. Eu me chamo Alfa Batista, sou advogado, especialista em cancelar contratos bancários abusivos, principalmente esse tipo de cartão, esse tipo de empréstimo, esse tipo de problema que tem atingido aí milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Nessa live de hoje, você vai entender que inclusive na própria decisão do juiz, está aqui ó, ele fala essa grande questão, que o uso irresponsável desse cartão, a forma como eles fazem, induz o consumidor realmente a sérios problemas. Essa live, eu vou mostrar para você uma decisão, com informações, onde que a gente vai ler na tela com muita atenção. Aquela live em que você, que é aposentado, pensionista e servidor público, você tem que parar um pouquinho. Essa coisa é séria. E você vai perceber a importância de você já curtir agora, você já viu, a importância de curtir esse vídeo nesse exato momento e compartilhar, você vai percebendo que é importante compartilhar essas informações. Mais cedo ou mais tarde, você sim, precisa lutar pelos seus direitos e eu falo que deveria ser muito mais cedo. Então, trazendo para a tela aqui, já essa decisão, deixa eu colocar para vocês aqui, para que vocês entendam tudo que nós vamos ler, tudo que nós vamos entender a respeito de cartão de crédito consignado. Essa aqui é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Leiam comigo na tela lá, aquele cantinho ali, olha que interessante. Justiça gratuita, prioridade do uso. Entenda você que neste canal, você vai aprender direito, aprender os seus direitos, conseguir aí resgatar valores dos bancos, valores perdidos, de uma forma realmente totalmente possível, assim como nós já fizemos para milhares de pessoas em todo o Brasil. Eu, por meio do meu trabalho, por meio da graça de Deus, milhões de reais já foram devolvidos para muitas pessoas. E você pode ser uma dessas pessoas, por isso mesmo, se você quer realmente ter valores ressarcidos, valores devolvidos, entender como que isso é possível, identificar coisas abusivas, muita atenção nisso aqui, ó. Aqui nós vamos falar de uma sentença, que é uma decisão de primeiro grau, uma decisão da justiça, e você vai entender por que que é ruim o cartão de crédito consignado e por que que ele é abusivo. Você realmente, nesse momento, já aproveita aí para curtir esse vídeo, já aproveita também, trazendo para a tela a decisão, aproveita você para, neste exato momento, neste exato momento, já se inscrever aqui. Tudo que eu faço, realmente eu entendo que é permissão e graça de Deus, assim como todos esses trabalhos que nós realizamos. Então, já saúdo a cada um de vocês com a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz do Senhor e o amor de Maria, para esse dia maravilhoso, para esse dia do dia de hoje, que nós vamos estudar esse caso aqui. É, o que que o juiz está falando aqui, gente? O que que nós temos na tela aí? Onde está circulado em vermelho, logo aí acima? Muita atenção nisso, vamos ler juntos? Porque realmente é importante você entender isso. Fala lá que nos autos, aquela pessoa, a juização contra alguém, é que se contra alguém é o banco. Ou correram descontos de empréstimo não contratado, modalidade de cartão de crédito. O juiz vai falar que comporta julgamento antecipado, ou seja, julgamento antecipado, significa que ele vai decidir antes de ter necessidade de novas provas. Ele vai falar que é uma relação de consumo e é sim, tá gente? É totalmente uma relação de consumo. A partir do momento em que você faz um contrato com o banco, você é o consumidor, você é a pessoa interessada daquela relação e você tem total direito, nós vamos ver aqui, ó, e discutir o que está ali falando. Muita gente fala assim, ah, fez, é, fez o contrato, acabou. Não, não é assim. Identificado, abusividades, assim como nós já fizemos também com muitos outros trabalhos nossos, aquilo ali, levado para a justiça. As possibilidades de se resolver existem. Existem. Por isso mesmo que a gente traz decisões aqui para vocês entenderem. E onde que está circulado aí, ó, vem para a tela novamente comigo, são coisas importantes para vocês entenderem. E o juiz vai falar assim, ó, relação de consumo, a falar que a possibilidade ali de ter fraude ou dolo. Então, ele vai desenrolando a história aqui. E ele fala que, olha esse ponto aqui, gente, ó, onde está no comecinho da tela de vocês, bastante atenção, vem ler comigo isso aí, ó. A situação dos autos é bastante recorrente. Você vai entendendo que o cartão de crédito consignado, o cartão RMC, é um grande problema. Gente, eu vejo muita gente, eu tô falando aqui, explicando as coisas, ficam pedindo, Dr. Rafael, eu quero o seu contato, Dr. Rafael, me ajuda, me auxilia. Toda vez que você coloca alguma coisa nesse sentido e você não tá vendo a live ao vivo, como agora, primeiro comentário fixado, nós temos todos os nossos contatos, descrição do vídeo também. E também, nos comentários aqui abaixo, toda vez que você comenta algo, nós respondemos. Todos os comentários são respondidos. Então, se você comentar algo, observa a sua resposta. Você tá comigo agora ao vivo, aí no chat, entenda também que toda vez que você fala que precisa falar comigo, eu coloco um link abaixo pra você conseguir falar comigo. Observa sempre isso que você comenta e eu coloco o link abaixo pra você. Voltando então pra tela aqui, ele vai falar que o que tá acontecendo aqui é bastante recorrente. Contratos de crédito consignado, com respectivo depósito, o segurado vem a juiz pedir anulação sob o fundamento de que não contratou, mesmo após algum tempo relevante de desconto. De ordinário, a questão dos contratos, gente, leiam comigo isso aí, ó, vem pra tela comigo, vamos ler ali, ó. A questão dos contratos, deixar aqui que fica melhor assim, envolve ciência das condições. Eu pergunto pra você, coloca nos comentários agora, neste exato momento, você que tá comigo aqui nessa live, neste exato momento, você que tá vendo em qualquer outro momento, você contratou esse cartão? Você sabia o que que era o cartão? E se você soubesse que é um cartão de crédito, uma dívida impagável, quem fala isso é a justiça, se você soubesse que essa dívida é infinita, que ela é vitalícia, que você quanto mais paga, aparentemente mais você deve, gente, que loucura, que absurdo, peraí, quanto mais paga, mais você deve, que loucura é essa? Se você soubesse disso tudo, coloca nos comentários pra mim, neste exato momento, você contrataria ou não? E eu te falo que provavelmente não, porque milhares de pessoas, quase que todos os meses, procuram o nosso escritório por causa disso. Nós aqui que nos tornamos autoridade neste tipo de trabalho, ou seja, nós nos tornamos autoridade por conseguir cancelar esses cartões de crédito em todos os estados do Brasil, em todos, e contra todos os bancos, claro que essas são nossas possibilidades, nossos resultados até então, eu te falo que se você soubesse dos detalhes, provavelmente você não faria, não faria. Eu coloco nos comentários isso, você faria esse cartão absurdo ou não? Esse cartão abusivo ou não? Sem saber exatamente das condições. eu falo por mim mesmo, que eu não faria. E ele vai explicando ainda, lá na tela, o juiz tá falando assim, ó, a cada mês, a ré, no caso o banco, debita uma pequena parcela, justamente limitada ao RMC, algo monstruoso no cenário financeiro nacional. Olha o que que o juiz colocou ali, gente, algo monstruoso no cenário financeiro nacional. Isto porque vem comigo, muita atenção, neste exato momento, eu preciso realmente de muita atenção de cada um dos senhores. Eu estou lendo ali, ó, o segundo parágrafo, ou seja, eu tô aqui no comecinho, ó, ajustar a tela pra vocês aqui, eu tô ali, ó, a cada mês ela debita uma pequena parcela e algo monstruoso, olha o que que o juiz vai falar, que é algo monstruoso no cenário financeiro nacional. E por que que o juiz fala que é algo monstruoso, gente? Isso porque a cada mês, deixa eu voltar pra cá, pra tela aqui, isso porque a cada mês o valor descontado, isso porque a cada mês o valor descontado nada ou quase nada amortiza a dívida, mas apenas paga juros, taxas de cobrança, impostos, IOF, de modo que a dívida permanece igual ou quase. gente, olha que trecho sensacional desse juiz nessa decisão. Gente, olha aqui. em nossa realidade, porém, torna-se uma forma de transformar as instituições financeiras em beneficiárias da seguridade social. Pelo amor de Deus, gente! Olha o que esse juiz colocou ali. Olha o que o juiz falando, o juiz disse que torna as instituições financeiras beneficiárias da seguridade social. Olha que maravilha! Os bancos agora se beneficiando dos segurados aí do INSS. E você, muitas vezes, com cartão de crédito consignado, sem fazer nada. O juiz ali falando que o banco tá ali, ó, lavando a água. Você conhece essa expressão? Com certeza, né, gente? Eu falo pra aposentados, pensionistas, idosos aqui, meu trabalho é resgatar a sua dignidade. Por isso que a gente trabalha tão afim, assim, tão aprofundado, e a gente assusta com esses absurdos. O banco, ele tá lavando a água e a gente aqui sofrendo. Você daí sofrendo. Por isso mesmo que as formas de cancelar, nós vamos chegando aqui, e você vai começando a perceber que formas pra se cancelar o cartão de crédito consignado, igual tá aqui, ó, acaba sendo somente o que, gente? Judicial. E o juiz vai falar que esta é a razão pela qual ele considera que comprovaram essas circunstâncias, sugerem que manifesta falta de informação, ou seja, não falaram o que tava sendo contratado. Ele induz o consumidor ao uso e responsável de crédito. E ele vai falar, a dívida eterniza-se. Gente, eu tenho que trazer pra tela de forma maior isso aqui. Só um minutinho, vamos voltar aqui. Peraí, voltando pra vocês, aqui, ó. Olha o que que o juiz falou. Ah, mas quem fala que o cartão de crédito não tem fim é um mentiroso. Será, gente? Olha o que o juiz colocou nessa decisão. A dívida eterniza-se. É uma condição absurdamente desvantajosa para o consumidor, que se devidamente informado, jamais teria contratado o cartão em tais condições. Transforma toda e qualquer despesa do autor realizada pelo cartão em financiamento, o que é de péssima orientação acerca de educação financeira. Reflete a ciência das condições do contrato. A questão do saldo onera, resolve. Gente, aqui o juiz tá falando, ó, sacou, pronto. Única forma isso aqui é anulando o contrato. É o que basta para que se declare nula e a dívida inexigível. E o juiz ainda vai falar que o contrato vai ser nulo. Vai devolver os valores dos últimos cinco anos. Gente, vem comigo aqui na tela, muita atenção nisso aqui. Você, então, que tá com o cartão de crédito consignado, você tem que entender isso. As possibilidades de você cancelar existem? Sim, existem. De que forma? Judicial. Vocês acham mesmo, gente, que os bancos, eles vão querer ficar aí simplesmente você ligando. Olha, eu quero cancelar meu cartão. Eles vão falar, ó, beleza, senhor, senhor, ó, vou cancelar para vocês. Gente, não. É um negócio da China para os bancos. É um grande, verdadeiro cabo de guerra. Se não fosse assim, gente, dificilmente a gente vai conseguir. Se não for de forma judicial, dificilmente a gente vai conseguir. Por que será que todos os meses, milhares de pessoas procuram o nosso escritório? Por que querem decisões e resultados assim para a vida deles também? Essa aqui também, gente, é uma live de muita utilidade. Olha o que o é odiosa. Olha, meu Deus do céu, olha o que que esse juiz falou aqui, ó. A prática é odiosa, pois na pretexto de fornecer crédito, tomou recurso de pessoa humilde e sem educação financeira, em favor de acionistas, o réu. Ó os bonitos aí, ó, enriquecendo. Robin Hood às avessas. Beleza, hein, gente? Robin Hood às avessas e cabe dano moral. Cabe dano moral. O juiz deu quinze mil reais de dano moral. Gente, o que que eu trago pra vocês aqui? Informação. O que que é o dever de vocês, gente? Levar essa informação também pra mais gente. Principalmente nessa decisão de hoje, que ela tá extraordinária, essa decisão nossa de estudo. Você precisa realmente compartilhar essas informações ao máximo. Ao máximo. Porque realmente tem muito mais gente precisando dos nossos auxílios. E você precisa realmente, aqui, ó, auxiliar mais gente. Vamos continuar, então. Você viu é quinze mil reais de dano moral. Ótimo, maravilha, sensacional. É o que o juiz falou ali. Ele vai justificar de como que esse, essas, esses quinze mil vai ser dado. E ele fala aqui, ó, declarar abusivo as condições de contratação. Determina o cancelamento definitivo do cartão de crédito. Restrição dos valores pagos nos últimos cinco anos. E ainda quinze mil reais de danos morais. Gente, isso aqui é sensacional. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é o que nós buscamos aqui todos os dias para os nossos clientes. Mas você daí realmente precisa o quê? Buscar auxílio, buscar ajuda. Já falei tantas vezes, gente, é importante você buscar auxílio, buscar ajuda. E como cancelar, então, doutor Rafael, cancelamento, gente, se dá de forma judicial. Cancelamento se dá de forma judicial. Fora da justiça, raras às vezes em que eles querem solucionar. Mas de forma judicial, você tem sim todo direito de discutir os seus direitos e isso é importantíssimo. Cardião de crédito consignado, gente, infelizmente, se você soubesse todos os detalhes, com certeza você não contrataria. Você não contrataria. E a grande verdade é essa. Você precisa hoje buscar totalmente os seus direitos. Com algumas coisas muito importantes. Toda contratação, sabendo o que é que está sendo contratado, buscar informação mais do que o que está sendo falado ali em outros lugares, observar taxas, observar tudo que está escrito e, no máximo, ali também, gente, orientação jurídica, sempre, sempre, sempre. Por isso mesmo, você precisa o quê? Bom, trazendo pela tela aqui mais algumas vezes, gente, olha o que ele falou. O que que o juiz falou? Vamos trazer de novo aqui. 15 mil de danos morais, cartão de crédito consignado, de forma definitiva e dinheiro totalmente devolvido para aquela pessoa. Isso aqui é o que você precisa para a sua vida, isso aqui é o que você precisa neste exato momento e, com certeza, se você busca o mais rápido possível, com certeza você vai ter, sim, grandiosos resultados na sua vida. O que você tem que fazer sempre, 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 essas informações que eu trouxe para você. Eu separei esses vídeos aqui.